Agora eu vou aqui comer minha carne, né? Porque eu falei assim pro meu colega Ô, passa aqui no supermercado e compra 500 gramas de carne moída pra mim Aí ele comprou 1 quilo e 500 gramas E eu nem tenho geladeira, então eu tô comendo carne moída de manhã, meio-dia e à noite Porque eu tenho que acabar essa carne moída em dois dias, olha Eu falei 500 gramas, eu nem falei 1 quilo, ele entendeu 1 quilo e 500 Meu Deus, haja carne Aí agora eu tenho que comer, né? E eu nem vou botar pão, porque se eu botar pão eu não vou conseguir comer Que deve ser muita coisa pra mim Eu sou pequenininha, eu não como tanto, né? Minha barriga é pequenininha, né? Aí não dá, né? Tô aqui tudo na escuridão da fazenda A sorte que as carochas não começaram a vir ainda me atacar Agora vou começar a comer O meu dente suja tudo Por causa do aparelho Meu Deus, garra Não dá De aparelho comer assim, falando É ruim É bonzinho Essa ficou boa Essa que eu fiz Ai, coceira Nesse dia eu fiz uma, eu só coloquei muito sal Aí não ficou, né? Aí ficou fome Tava com uma fome Você não tem ideia Meu Deus, que barulho é esse? Ah, hoje eu não tô com tempo pra assombração Vão tudo se catar Vão penar lá pro outro lado Parecer outro dia Chatice Eu odeio ficar nesses matos aí Que começa a descer, estralar coqueiro Ah, coisa pra fazer o que fazer, né? Falta do que fazer O troco não enxerga nada aqui atrás Mas eu não tenho medo, né? Lá no posto Eu falei lá no meu Instagram Aí ele falou assim Na hora que ele me viu Ei, vem aqui Estaciona aqui Me ajudou a manobrar Demorei uma hora pra manobrar Com a vaga apertada Por isso que eu tô querendo Comprar um multimídia Pra botar câmera de ré Porque tem bastante dificuldade Estacionar de ré Eu gosto mais de enfiar de frente E sair de ré pro espaço Agora quando eu tenho que dar ré Num lugar de entre dois caminhões É dar muito trabalho Aí ele me viu Me ajudou a manobrar Verdureiro, gente boa Ei, bota aqui Faz isso Torce pra lá Torce pra cá Ficou lá Aí tinha um cara lá no poço Vendendo vinho Aí ele tava sentado Assim na frente Tomando vinho Me ofereceu vinho E conversou Fiquei uma hora Falando com esse homem Meu Deus do céu E eu tava conversando Com meus amigos lá Do Cebolão Esse tem Cebolão Aí ele tava falando Ah, bota um kit multimídia Que daí Já fica legal Fica com DVD Som e tá E câmera de ré Aí fica muito mais prático Não tem perigo Aí Eu não preciso ficar Incomodando os outros, né Pra pedir ajuda Aí eu faço tudo sozinha Muito melhor Eu faço tudo sozinha